Fala pessoal, vou dar uma dica em biomutante para o troféuzinho Frutos do Mar, tá? Então, quando você enfrentar o abismal, né, fica bem aqui, né, você tem que voltar aqui ao X, não sei se é assim que se fala o nome do bicho aqui. Você tem que pegar os grupos, né, que são os peixes, ele vai estar bem aqui, vai estar na missão principal, ele vai mostrar para você a localização, que você vem e tem que pegar lá cinco peixes, né, que são os grupos, acho que é assim que também que se fala. Bom, aí quando você voltar aqui depois de pegar os grupos, você vai enfrentar direto o abismal, né, que falta só isso para ligar o polvo ali, né, então eu recomendo aqui você fazer um save, tá, manual, faça um save manual lá, porque esse troféu pode se tornar perdível, né, se você derrotar o chefão sem dar dez grupos para ele, você não ganha esse troféu, né, ele é um troféu que pode passar batido, né, então eu recomendo fazer esse save, senão você vai ter que jogar o jogo inteiro novamente, né, para enfrentar de novo o abismal, tá, você perder esse troféu, então vamos falar com ele aqui agora, e a gente vai flutar já com o abismal, né, então vou pular aqui a cena, dei os grupos para ele, e aí ele vai falar alguma coisa aqui para você, tá, vou pular isso aqui, é, vamos ver aqui, qualquer coisa, vamos aí, ele te dá aquele cena como é que faz, né, com o esquema aqui que já não dá mais para salvar, né, só que já não tem mais como fazer o save, ó, então você tem que fazer o save ali antes, né, então vamos lá enfrentar ele, porque que pode se tornar perdível, porque você acaba batendo demais nele aqui, e ele morre até que é rápido esse chefão aqui comparado aos outros, né, os outros demoram até esse aqui, se você descarregar aqui míssel nele, ele acaba morrendo rápido, então vai soltando míssel nele aqui, né, o bolinha vai se desviar dele, né, vai soltando os míssel lá, vai aparecer a primeira vez que tem que soltar os peixes, vai aparecer na tela, é o momento de você fazer isso, tá, vai aparecer lá, aperte L2, vai te dar a dica, na primeira vez somente, né, vai não conseguir desviar, já na segunda não aparece, então era basicamente na mesma cena, né, que tem que fazer, que ele faz uma cena específica aqui, então tem que soltando os mísseis meio que de leves aqui, até você conseguir o troféu, tá, tá, até você conseguir, vai, ele é porrada ainda, é, tem uma, você vai soltando o mísseis meio que de leves na segunda parte principalmente, tá, porque pode passar batido, ele avançar no, né, então você tem que ir batendo nele, olha, ele tá indo muito a vida dele, tá vendo, ó, nessa cena agora, ele vai aparecer pra você apertar L2, em um momento, né, então agora que você vai dar os peixes pra ele, é, vai aparecer aqui na tela, aperte L2, aí, ó, você começa a mandar peixe pra ele, tá vendo, você tem que dar 10 dele, agora você só vai batendo nele devagar, tá, ó, bate nele devagar, aqui dá pra bater um pouquinho, né, primeira vez, nem sei se acertei ou não, acho que sim, vai soltando devagar só pra deixar ele nervoso, vai pra, pra você fazer a segunda, não descarregue aqui nele, porque, se eu não morrer, né, a batida dele dói mesmo, não descarregue aqui nele, porque, vai ter que, essa parte não é, você vai ter que fazer de novo aí, não é isso, então deixa ele brabinho, sem bater muito nele, né, sem machucar muito nele, olha lá, porque senão ele acaba indo pra terceira fase, acho que não dá mais pra dar peixe nele na terceira fase, se eu não me engano, vamos lá, vai vir pra cima, porra, ele tá me acertando todas, hein, aí, agora, ó, agora você vai ter que dar os peixes pra ele, vamos dar os peixes pra ele, ver, parece L2 aí, tá vendo, entendeu, aí ele faz essa ceninha aí, ó, né, não sei, qual que é dessa cena aí, massa batendo nele de leves, ó, tem que repetir o processo, 10, então não descarregue os mísseis aqui, muito importante, hein, senão ele passa, vai, desvizinho, você também não morrer, né, porque tá louco, deixa eu ver aqui, o bicho que ela tá me batendo, olha, tá me acertando todas, é ruim isso, né, acho que é o troféuzinho desses perdíveis, o mais fácil de perder, nossa, o mais fácil de perder, porque você, se você desculpa, virar aqui, soltar mísseis nele, ele morre rápido, ele passa muito rápido na terceira fase, e na terceira fase, não tem mais como dar peixe pra ele, se eu não me engano, olha lá, foi, agora vamos dar peixe pra ele de novo, vai aparecer ele dois aqui, você vai ver, aí, vamos dar peixe pra ele, aí, veio o troféuzinho, tá, não vai aparecer pra vocês, porque eu já consegui o troféu, é mariner, né, e aí vem o troféuzinho pra vocês, tem que fazer isso três vezes, agora pode ser a borracha nele, aqui, depois eu ganhei o troféu, né, e eliminar ele, então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, e se inscreva no canal, até o próximo.